A gente sente amor, mas a gente também sente raiva. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Raiva, da Mônica Isaacs Thuen, traduzido direto do norueguês pelo Leonardo Pinto Silva, publicado pela editora Rua do Sabão. Tudo começa no supermercado, a protagonista tá numa fila imensa esperando pra passar as compras e ir embora pra casa, todo mundo impaciente, mas ela tentando se manter plena, pensando eu sou lá de ficar batendo o pé, revirando os olhos e bufando na nuca dos outros como uma pessoa incivilizada, quase fazendo a gente acreditar que ela é a calma em pessoa, até que um embate inesperado com uma mulher atrás dela na fila, acaba acendendo a luz do reconhecimento, revelando na outra aquilo que não se esconde por muito tempo dentro dela e que rapidamente se transforma em personagem principal do livro, a raiva, irracional, despropositada e incontrolável. De início, essa raiva irradia difusa, nos impedindo de enxergar com clareza qual é o seu ponto de origem, o que é que será que desperta tamanha ira nessa protagonista inominada? Mas não demora muito pra gente se dar conta de que o seu centro emissor é nada mais, nada menos do que a incontornável maternidade. Ela já era mãe de uma garotinha quando conhece o seu companheiro atual aqui no momento da narrativa e com ele decide, por livre e espontânea vontade, ter mais um filho. Só que esse desejo dela vem em dobro, ela engravida de gêmeos e tem dois meninos que, aqui no momento em que a história se passa, já são crianças. Aquele episódio banal na fila do supermercado faz ela questionar tudo, como se ela tivesse lançado um olhar externo sobre si mesma e passado, enfim, a refletir sobre quem ela tem sido, que espécie de ser humano ela era, afinal. Essa é uma pergunta que ela se faz. Logo depois, ela vai pra uma consulta médica e diz ao médico que parece que perdeu o controle de tudo, que tudo que ela achava que sabia sobre si desmanchou e ela foi se dissolvendo ali na impotência, como se uma escuridão imprevisível que só aumentasse, estivesse ao seu redor e ela sentisse uma vontade de morrer. E aí o médico, então, aventa a possibilidade dela estar deprimida, indica que ela vá a um psicólogo, dá uma lista pra ela ali do seguro social e aí isso se desdobra no processo terapêutico que vai acontecendo junto da narrativa, que, portanto, carrega um forte viés psicológico, mas, curiosamente, não é pra um terapeuta ou pra um psicólogo que ela se dirige, mas sim pro seu companheiro. Ela usa o você pra se dirigir a ele aqui dentro do livro, no discurso, o que é um recurso especialmente interessante nesse caso, porque parece... porque reforça a sensação de que esse cara é um pai presente desde que seja solicitado, sabe? Desde que ela esteja ali o evocando, porque se não, se for por autodisposição, ele se mantém ausente numa boa. Então ele é uma presença imprecisa aqui no livro, ele é quase um presente ausente, tanto no texto quanto nas situações descritas sob a ótica dessa protagonista, que não deixa de dizer que ele é um cara legal, é paciente, é amado pelas crianças, mas que os seus modos civilizados e excessivamente calmos em comparação com os dela ficam confrontando o seu eu impulsivo, o que só a deixa ainda mais irritada, especialmente porque é ela que passa a maior parte do tempo com as obrigações filiais, né? Então é ela que tem o seu tempo roubado, ela que vai se perdendo de si enquanto cuida das crianças, porque ela não é dada a oportunidade de se distanciar de vez em quando como acontece com ele. Quase sempre ela tá sozinha lidando com as birras, as bagunças, as desobediências, as demandas intermináveis de três crianças, o que só triplica os problemas e a solidão avassaladora que ela sente lidando com aquilo tudo por conta própria, né? E também a desconexão que acontece entre ela e a filha depois do nascimento dos gêmeos e ela vai ficando ali em segundo, em terceiro, em quarto plano, um cansaço interminável e nem há espaço pra exaustão porque as coisas não param só porque ela tá cansada, né? Essa sobrecarga gera uma dificuldade de autoaceitação na protagonista que tá ciente da expectativa que se coloca em cima das mães de tudo aquilo que elas devem conseguir fazer e ela fica se prometendo com frequência que vai mudar que no dia seguinte vai ser mais paciente, vai ser menos agressiva, vai ser mais produtiva só que isso piora tudo porque aumenta o abismo que existe entre desejo e ação por mais que ela deseje ser uma mãe perfeita a realidade não é perfeita então ela não tem como agir dessa forma porque afinal de contas nem existe essa coisa de mãe perfeita, né? E por mais que ela saiba disso é muito difícil aceitar e aí esse caos todo com as três crianças com ela perdida de si lidando com as coisas todas ali muito solitária começa um estado de descontrole eu acho que essa é uma palavra chave para o entendimento da narrativa a Mônica sabe descrever aqui o efeito de descontrole de maneira impressionante e é um descontrole que não é apenas mental emocional mas é também físico material e que começa lá atrás na gestação quando ela vê o seu corpo se transformando em outro a sua revelia o seu corpo vai se machucando nesse crescimento até ela perceber que já não pertence mais a si e que a única coisa a fazer é testemunhar essa mudança e ser sugada por ela a partir daí esse desregramento só faz aumentar até que lá na frente no pico da exaustão que é mais ou menos aqui no presente da narrativa ela age à semelhança do seu companheiro ausente ausentando-se de si mesma então eu acho até que dá pra dizer que ela passa sim por um processo de dissociação e é impressionante a maneira com que a Mônica descreve isso tudo a frustração virando rapidamente violência e ela se perguntando como isso aconteceu como é que ela dimensiona essa violência que ela dirigiu aos filhos que ela ama e se existe uma escala se há algum nível aceitável de violência pra ela conseguir se perdoar né diante dessa ausência de limites e tudo é descrito como um cenário de guerra como se os seus filhos fossem as vítimas e o seu marido o cúmplice os filhos tremem de medo ela também sente medo de si mesma ela sente medo das próprias mãos do que as mãos transparão da próxima vez que as coisas não acontecerem da maneira que ela está esperando e essa raiva atrelada à maternagem e a incapacidade de dar conta de tudo que ela existe vai se mostrando um instinto nela mais natural do que a própria maternidade só pra vocês terem um gostinho dessa descrição impressionante que eu comentei eu separei aqui um trecho este sobre as mãos por que tenho tanto medo das minhas mãos por que não confio na força delas nem nas mensagens que recebem do sistema nervoso central na minha capacidade de interpretá-las e evitar que os músculos se contraiam e acabem por me trair por que? os mesmos dedos que faziam movimentos tão delicados em exercícios de caligrafia sobre as cordas de um violino nos cabelos das bonecas entre as pernas do meu primeiro namorado e do terceiro e do sétimo pra cima e pra baixo da pele da minha barriga que se expandia abrindo espaço pro crescimento da minha filha minha primogênita os mesmos dedos a segurarem e a acariciarem a trouxeram ao peito os mesmos dedos demonstraram o que era o amor o que era a paciência até ela chorar demais ou dormir muito tarde ou acordar muito cedo ou se recusar a comer ou demandar tanta atenção e tudo isso me sufocar rápida e furiosamente com brutalidade um corpo em legítima defesa uma emergência eu estava sob ataque não? muitas vezes ela nega o processo terapêutico por não querer assumir que em grande medida ela materna como as suas antecessoras sua mãe suas avós também elas às voltas com as urgências opressivas do ser mãe por não querer assumir que sente as suas reações premeditadas como se algo anterior a ela determinasse a maneira desabalada com que ela se relaciona com seus filhos ela nega o processo terapêutico para não confessar que sente remorso e principalmente porque ela precisa dar conta de tudo sozinha afinal as mães são capazes de tudo então se ela não for ela não está sendo mãe o suficiente uma ideia que faz parte do senso comum e que embora não seja dita explicitamente aqui no livro em nenhum momento com certeza se reflete palpavelmente no comportamento dessa protagonista na forma insistente com que ela quer provar para alguns olhos que a vigiam ela diz que há olhos que a vigiam e a gente fica sem saber se esses olhos são da sociedade ao redor ou seus próprios olhos eu diria que os dois mas ela precisa provar que dá conta sim consegue controlar tudo sozinha o que é uma grande ilusão a gente não controla nada e na maternidade isso fica mais evidente mas conforme ela avança na terapia o seu discurso vai se tornando cada vez mais revelador para ela e para a gente também então a gente vai percebendo nós junto dela que os seus ataques são um jeito de ocultar qualquer fragilidade de brigar contra a impotência e a vulnerabilidade que invariavelmente acompanham a criação de outros seres humanos não tem jeito então o próprio relato assume uma forma de lascas pontiagudas porque ele é todo fragmentado então os capítulos são bem curtinhos com vários cortes e é uma forma também dela se armar como se aquilo estivesse se desprendendo de muralhas de pedra e atingindo o que quer que tivesse ali naquele raio de alcance então a raiva dela o discurso raivoso também não tem um destinatário específico vai pegar em tudo que tiver ali perto contaminando as suas relações e refletindo até na própria casa deles que parece que assim como ela tá meio arruinada ou seja ela tá ali num desabamento iminente e o seu o que ela arranja pra extravasar são essas frestas de escape do eu por tanto tempo soterrado pelos deveres maternos que por onde ele vai escapando ele vai escorrendo com muita brutalidade né com a brutalidade de uma avalanche desgovernada que envolve todo mundo num vórtice de raiva formando uma bola de neve na qual amor e ódio se confundem praticamente se tornam uma coisa só ao ponto de ela não saber mais demonstrar amor sem ser por meio da raiva sem ser pela ira né ao ponto de até ela desejar a violência porque essa é a única linguagem que ela parece compreender que ela entende se perguntando repetidamente essa é uma pergunta que aparece várias vezes na narrativa como é possível amar e este amor ser percebido pelo ser amado essa é uma das dificuldades que ela tem fazer com que os seus filhos e o seu companheiro sintam que são amados por ela o fato é que o amor está presente feito um bolo que nunca acaba que é fatiado em porções generosas e repartido ela diz e então ela vai por meio da terapia elaborando 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 aquilo e entendendo que o descontrole dos filhos também e o seu próprio descontrole pode ser algo positivo algo que ela deve aceitar e as identidades deles são independentes de si não uma extensão dela então conforme ela vai compreendendo que a formação deles não é um dever que ela precisa cumprir com impecabilidade porque é impossível não errar mas sim como algo completamente diferente de si porque eles são seres humanos são pequeninos mas são seres humanos então tem falhas tem desejos tem humores separados dos seus assim como potências e talentos também distintos dos seus vivendo as suas próprias vidas que não cabem em moldes incontroláveis como ela ela vai tendo que entender isso e perceber que aceitar o descontrole é essencial porque é ele que garante o crescimento e a autonomia que promove uma liberdade saudável deles e dela também então raiva acaba quando ela consegue se dar conta disso de aceitar o descontrole e de enxergar nele uma potência positiva também então este livro é um livro muito forte muito sincero honesto que transmite mesmo muita honestidade nas descrições e que faz parte aí do panorama da desconstrução da maternidade romântica na literatura e em outras produções artísticas contemporâneas também que tem trabalhado com essa temática tão importante e é muito legal a gente enxergar que muito interessante na verdade não é tão legal mas é interessante enxergar algo que a própria Giovanna Madaloso fala aqui na orelha que ela escreveu para o livro que a maternidade é difícil em qualquer lugar do mundo seja aqui no Brasil na América Latina como um todo seja na Noruega de onde vem a Mônica e de onde a gente imagina que essa narrativa se passa como eu falei este livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Rua do Sabão com tradução do norueguês pelo Leonardo Pinto Silva é mais um dos achados aí do catálogo da Rua do Sabão muito muito bacana de literatura contemporânea e eu espero que vocês tenham sentido vontade de ler e que vocês mergulhem nessa aventura vertiginosa de muita raiva e muito amor também como eu fiz então é isso se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir comenta aí embaixo se você já leu este livro ou outros livros que tratam da maternidade dessa forma desromantizada eu acho impressionante como esse movimento tem acontecido com mais frequência de desromantizar o ser mãe e com muita pluralidade então por mais que a base o tema a base seja o mesmo são infinitas as possibilidades de tratá-lo e eu gosto muito de entrar em contato com essas narrativas então deixem aí as indicações de vocês inscrevam-se no canal se forem novos por aqui e acompanhem Literatame nas outras redes sociais muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau tchau